E aí, pessoal, eu sou o Renan, e olha só, nesse vídeo vamos conferir algumas criações da comunidade que adicionam o Mob Warden e algumas variantes surpreendentes. Então bem, vamos começar! Bom, como a gente sabe, não é mais nenhuma novidade que o Mob Warden ser uma criatura exclusiva das novas cavernas profundas de Minecraft. No entanto, há muito tempo se comenta que talvez o Mob Warden apenas seja pouco, porque as novas profundezas têm muito potencial e têm muito espaço. E claro, pensando nisso, a comunidade conseguiu criar algumas variantes bem legais que poderiam dividir normalmente o espaço com o Mob Warden lá nas profundezas. E olha, eu já quero adiantar, eu tô preparando um vídeo onde vou mostrar as melhores criações da comunidade. Porém, eu acabei encontrando aqui um arquivo onde apenas um arquivo já adiciona muitas variantes, inclusive um dos blocos que foi removido, que seria um tipo de armadilha que iria ajudar o Mob Warden aqui no game. Então vamos analisar tudo isso agora nesse arquivo, que eu vou deixar o link aqui na descrição, para que todos possam testar depois, beleza? Então vamos lá! Bom, primeiramente com o arquivo instalado, já quero começar aqui mostrando o que temos de novo. Uma vez como eu já falei com o arquivo instalado, podemos descer aqui no menu e vamos encontrar alguns novos ovos de spawn. Só que, além disso, lá no final temos aqui uma série de itens que são adicionados, todos variantes da família Skunk. Lembrando que a família Skunk faz aqui referência a esses blocos de Minecraft que já foram apresentados há muito tempo. Então praticamente a pessoa conseguiu criar ainda mais blocos, olha só, com essa ideia da família Skunk. Mas o que eu quero mostrar aqui é esse bloco, que quase foi adicionado no Minecraft, porém, infelizmente, ele foi removido. E o bloco é esse aqui, chamado de Skunk Jaw. Para quem não lembra, esse é um bloco que deu muito de fala na época e basicamente é um bloco ativador. O que passa por cima, ele vai mostrar as garras e vai prender. E para vocês terem uma ideia disso, olha só, vou colocar aqui alguns, tá? Vou colocar aqui quatro desse modo, vou colocar um aldeão e vou empurrar ele para cima. Vejam que o bloco ativou as garras. Infelizmente, esse foi um dos blocos removidos de Minecraft que poderiam chegar na caverna escuridão profunda junto com o Mob Warden. Mas, infelizmente, foi uma ideia abandonada. Só que, nesse arquivo, ele está presente. E, galera, olha só, uma ideia bem legal. Essas garras aqui que ajudam a prender e seria o tempo suficiente para o Mob Warden se aproximar. Mas o foco não é isso aqui. E sim mostrar o seguinte, os novos ovos de spawn. Galera, temos aqui algumas variantes do Mob Warden que são surpreendentes. Deixa eu, primeiramente, tirar esses itens aqui. E agora, deixa eu encontrar aqui, olha só, temos um, temos aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete novos ovos de spawn. Então, claro, vamos começar a testar todos agora. Primeiramente, temos aqui, olha só, essa versão. Tem algumas versões aqui que são repetidas, vou começar colocando todas. Temos essa primeira. Temos aqui o Mob Warden que, cara, já surge assim do chão, bem assustador. Temos aqui essa outra variante, cara. Essa aqui me chamou muita atenção porque é um tipo de jacaré, um tipo de crocodilo que poderia, quem sabe, aparecer principalmente nas águas lá das cavernas mais profundas do jogo. Além disso, temos aqui esse outro Mob, cara. Esse aqui é muito assustador. Olha só pra isso, ele tem aqui essa boca grandona. E lembrando, todas aqui as variantes são Mobs cegos, ou seja, semelhante de fato ao Mob Warden. Bom, prosseguindo, além desse, temos esse aqui que é uma versão mini do Mob Warden. Temos essa outra versão aqui e temos isso aqui que, na realidade, olha só, é como se fosse uma versão mini daquele. Basicamente, temos aqui a versão original e temos a pelúcia, que no caso é esse. Temos aqui essa versão do Mob e aqui a sua pelúcia. Essa pelúcia é como se fosse uma variante mais fraquinha. Já aqui temos o Mob Warden e temos aqui a pelúcia do Warden. E olha só o barulho. Cara, o que é isso? Eita caramba, olha só pra isso. Eu não tinha nem reparado. Temos aqui esse Mob grandão, o nome dele é Skull Sentry. Deixa eu ver, é esse mesmo. Cara, a frente dele já é bem intimidadora. Mas essa parte de trás, nossa cara, é surpreendente. E claro, vamos aqui fazer alguns testes. Bom, então olha só, para fazer alguns testes, primeiramente vou colocar aqui um Iron Golem, tá legal? Já que ele é um Mob protetor e muito forte. E vamos começar aqui, primeiramente, com o Mob Sentry, que é esse aqui que me chamou a atenção. Galera, lá tá indo pra cima o Golem e tá conseguindo. Olha só, o Golem tá batendo. E ele também, cara. Ele tem um golpe aqui lateral, ele usa o braço pra bater. E olha só a habilidade do Mob. Ele conseguiu soltar aqui alguns variantes que parecem pulgas. Olha só o tamanho. E galera, conseguiu derrotar aqui, hein, o nosso Iron Golem. Vou colocar o segundo. Vai pra cima, Golem. Cara, eu quero saber se isso aqui é um ponto fraco dele. O Golem bateu direto ali e o Mob foi derrotado. E agora vai derrotar essas outras variantes. Cara, o Golem é brabíssimo. Mas bem, já que eu coloquei o Mob aqui, é o Sentry. Agora eu vou colocar essas variantes menores. Que no caso é essa, né? Ele indo pra cima. Essas variantes tem um tamanho menor e tem um tamanho um pouquinho maior. Mas bem, deixa eu colocar aqui no Barra Game Mod Survival. Prontinho. E agora eu vou colocar aqui, primeiramente, essa variante pequena. E olha só, tá vindo. Será que eu vou conseguir detonar aqui? Vamos lá, tô usando a espada. Ainda bem que tem pouca vida. Mas eu nem deixei ali bater em mim na realidade, né? Mas bem, deixa eu agora fazer o teste aqui com Sentry. Tô no modo sobrevivência. Vou ajudar aqui o Golem. Cara, olha só, ele deu um knockback aqui enorme no personagem. Mas esse golpe aqui eu consigo desviar. Ele é bem lento. E o Golem tá batendo direto ali no ponto fraco dele. O que eu acho que é o ponto fraco, né? Bom, vamos dar aqui o Golem. Ih, caramba, olha só a quantidade. Eita, olha só. Tá vindo tudo pra cima de mim. Vou deixar um desse bater no meu personagem. Não sei se o Golem vai deixar. E galera, olha só. Cara, muito poder de ataque. Nossa, conseguiu detonar o meu personagem. E galera, olha só o que eu percebi. Voando para cá, os mob estão aqui. Simplesmente, eles brotam do chão. É como se eles realmente estivessem aqui dentro do subsolo. E saíssem do nada. Cara, bem legal esse comportamento. Bom, mas prosseguindo aqui com os testes. Vamos aqui conferir outras criaturas. Tá legal? Temos aqui, olha só, a pelúcia. Que não faz nada, tá legal. Temos a variante da pelúcia. Temos aqui o Mob Warning que eu vou testar depois. Temos aqui o Lucker que eu vou testar depois. Mas antes, eu queria testar, sabe o que? Esse mob aqui, cara. Quero ver se ele tem algum ataque. Então, olha só. Ele parece ser uma pelúcia. Ou seja, eu acho que não ataca. Mas bem, vou colocar no barra game mod. Survival. E olha só, tá aqui a pelúcia. Vou bater uma vez. E olha só, bati. Cara, isso aqui reage. E olha só, tá vindo pra cima. Mas ainda bem que tem pouco ataque. Ou seja, dá pra gente enfrentar normalmente. Agora, eu vou colocar o Lucker. Que é essa grande fera, cara. Na boa, ter um mob assim seria bem legal. Mas claro, seria interessante se ele fosse sensível às vibrações desse modo que tá aqui. Ele meio que consegue me visualizar. Ou seja, ele na teoria não é cego. Mas deixa eu baixar aqui. Deixa eu bater nele. Ele tá vindo pra cima. E olha só, cara. Ah, ele tá com ataque muito poderoso. Apenas um golpe. Conseguiu detonar o meu personagem. Então, olha só. Vou colocar no Bargain Mod. No Criativo. Vou agora pegar aqui o Mob Warden. Tá legal. E vamos testar com ele. Mas se os mobs já são muito fortes. Provavelmente é aqui. Olha só. É o mob original. Em si. O Mob Warden. Ele é que deve ser muito forte. Ele tá aqui. Ele já me viu. Olha só. Usou aqui a animação. E ele vem pra cima. Golem. Vem me ajudar. Vem me ajudar, Golem. Ele tá vindo pra cima. Deixa eu bater nele uma vez. Duas. Ah, galera. Realmente é muito apelativo. Ah, pessoal. Mas temos aqui algo bem curioso. Na realidade, duas coisas curiosas. A primeira. Essa aqui. Que é como se fosse uma poção. É Skunk. E basicamente, quando eu tomo essa poção. Olha só. Vou tomar. O meu personagem. Ele vai se transformar. É como se ele ficasse com algumas características aqui. Do Warden. Mas, principalmente, isso aqui. Vejam que eu tô meio que com o efeito da cegueira. Como se eu fosse a variante do Mob Warden. Só que, muito mais rápido. Com um salto bem mais considerável. Inclusive, com um dano maior. Eu tenho testado isso em outro momento. E, simplesmente, ao bater em alguns mobs. Claro, mobs fracos. Apenas com um golpe, eu conseguia detonar alguns. Ou seja. É como se eu tivesse realmente com a essência do Mob Warden. Olha só. Temos aqui algumas ovelhas. Vou tomar a essência. Agora, eu vou bater. Um dano. Deixa eu ver aqui o cavalo. O cavalo tem um pouquinho mais de vida. Cara, a cegueira é muito forte. Eu bati uma. Duas. Ah, não tá tão forte assim. Pensei que estaria mais. Mas, de qualquer modo, é realmente uma coisa aqui. Ou como se fosse uma capacidade do Mob Warden. Que eu ganhasse aqui no jogo. Olha só pra isso, cara. Chega a ser bem assustador. Ovelhinha. Você não escapou. Bom, mas além disso, nesse arquivo temos aqui esse radar. E essa ideia eu achei bem legal. É um radar da família Skunk. Basicamente, ao segurar, ele vai começar a apitar. Notem que ele tá apitando. Mas, ele tá apitando com a frequência baixa. Ou seja, ele não detectou nenhum Skunk. Nenhum membro da família Skunk. Mas, vou começar a me aproximar daquela fera. E esses sons vão ficar mais frequentes. Notem. Agora. Agora ele tá bem mais frequente. Mostrando que, mesmo em uma situação que estivesse escuro. Esse radar aqui poderia me alertar. Mostrando que existe perigo aqui próximo. Olha só o Mob bem aqui. Cara, isso aqui é como se fosse o coração pulsante do Mob. Eu adorei essa variante aqui. Cara, na boa. Me fez pensar muito sobre ter novos mobs da família Skunk no game. E olha só. Além disso tudo, como eu mostrei no início. Aqui no final, temos vários itens. Inclusive, alguns itens desse. Eu já peguei pra gente testar. Então, vou colocar aqui essa bota. Coloquei a bota. Coloquei aqui o peitoral. Coloquei aqui, olha só, o capacete. E aqui, a calça. E pessoal, vejam que. Eu tô com o visual aqui. Como se fosse uma parte do Mob Warden. Só que teve um detalhe que me chamou a atenção. Eu vi que é adicionado aqui, olha só. A Soft Boots. Ou seja, a bota macia. E pelo que eu entendi, essa bota que eu posso colocar. É como se fosse uma bota que não iria chamar atenção no Mob Warden. Então, vou fazer o seguinte. Apenas pra finalizar, vou colocar no barra GameBot Survival. Será que o Mob Warden vai perceber a minha aproximação? E aí, galera. Olha só. Ele não tá percebendo. Cara, essa ideia da bota é algo que o pessoal comenta há muito tempo. E vejam o que. Realmente, o Mob não tá me percebendo. Mas agora que eu bati, eu acho que ele vai aqui saber onde é que eu tô. Ah, cara. Agora já era. Acabou o segredo. Mas bem, pessoal. Esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar o link do arquivo aqui na descrição. Para quem quiser baixar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!